Bem, nós já começamos a tratar de, o governo do estado do Amazonas começou a tratar de festival de Parintins ainda na transição, até mesmo antes de assumir o governo e a partir daí nós fizemos uma agenda regular de atividades e contatos para que esse evento realmente seja especial como ele o merece já fizemos aqui visita técnica até o final dessa semana, acredito que mais certo no início da próxima semana começam as obras de manutenção do bombódromo inclusive um trabalho também voltado a toda a parte de adequação de segurança orientada pelos nossos colegas do Corpo de Bombeiros e a partir daí nós estamos seguindo aí uma agenda de ações não só da Secretaria de Cultura mas de todas as secretarias de estado voltados para Parintins para que a gente possa fazer um grande festival E como é que está a questão do regulamento do festival? Vai existir alguma alteração no regulamento? É, nós estamos em fase final de diálogo em relação a isso inclusive com os próprios boas, com a prefeitura para que a gente possa realmente fazer aquilo que é melhor para o festival E a questão da organização, vai permanecer com a prefeitura a escolha dos jurados é a organização geral ou o governo do estado vai retornar? Pois é, esse é um diálogo que está justamente sendo feito nesse momento entre os bois e a prefeitura para que a gente resolva O nosso objetivo, acima de tudo, é engrandecer o evento e que o resultado seja o que seja mais adequado para os próprios bois Afinal de contas, esse resultado é algo pelo qual eles sempre trabalham durante o ano todo e nós estamos aqui construindo os caminhos para que isso seja respeitado Então, vamos lá!